Nós passamos quase um ano discutindo e identificando quem poderia contribuir com a sua voz, com a sua experiência, com a sua expectativa. E eu tenho o privilégio, nesse momento, de trazer para essa grande discussão um amigo que tem, desde muito tempo, buscado aproximar o Brasil e a África. E eu, numa conversa recente com o ex-presidente Lula, disse, presidente, a sua voz é importante para balizar, para trazer uma ideia direta de como o Brasil pode se reposicionar, pode voltar a conversar com a África. E a resposta dele foi imediata. Falei recentemente com o presidente Lula, que está em viagem internacional, queria muito estar ao vivo aqui conosco, mas por conta da distância, nos mandou uma mensagem muito direta, muito clara, muito objetiva, de como o Brasil e a África podem estar juntos. Tenho o prazer agora e o privilégio de convidar para o Fórum Brasil-África, para inaugurar o fórum, o presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, meu querido companheiro João Bosco, presidente do Instituto África-Brasil, ex-presidentes e presidentes que estão participando desse evento, meus companheiros e companheiras ministros e ex-ministras que estão participando desse encontro, convidados que estão participando desse nono encontro do Instituto Brasil-África. Vocês sabem que teve um tempo que eu sonhei muito, muito, estreitar a relação do Brasil com a África. Eu tinha, na verdade, dois sonhos. Eu tinha o sonho de estreitar a relação do Brasil com a América do Sul e com a América Latina, e estreitar a relação do Brasil com a África. Porque cada vez que eu olhava o mapa do Brasil e olhava o mapa da África, eu achava muita similaridade entre os povos dessa cultura, entre o potencial agrícola, sabe? E eu achava que a gente poderia se desenvolver porque não foi de graça que Deus fez, sabe? Um oceano que a gente pode chamar, como chamava o embaixador Carlos Alberto, do rio chamado Atlântico, que faz a fronteira entre praticamente toda uma costa atlântica africana com o Brasil. De Cabo Verde, África do Sul, do Iapó, que é o Chuí, o Brasil faz divisa com esse famoso rio chamado Atlântico, com todo o continente africano. E eu sonhava muito e a gente poder contribuir, sabe, para ajudar a África a se desenvolver. Eu sempre achei que o Brasil tinha uma dívida histórica com o continente africano, porque foram 350 anos de escravidão. E eu achava que a gente não tinha como pagar em dinheiro, então tinha que pagar em solidariedade, tinha que pagar em transferência de pesquisa, em ajuda, tinha que pagar em investimento, ou seja... Então eu comecei a me voltar um pouco para a África. Discuti muito com o companheiro, meu querido ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, que também está participando desse encontro. E começamos a colocar em prática a nossa política de reaproximação com o continente africano. Eu visitei mais de 30 países na África, visitei 30 como presidente, e visitei 12 depois que deixei a presidência. Nós abrimos 18 embaixadas novas no continente africano, na perspectiva de mostrar que não era apenas vontade, não era apenas um sonho, era, na verdade, uma decisão política de que nós íamos aproximar com o continente africano. Foi pensando nisso que eu visitei todos esses países, foi pensando nisso que nós levamos a Embrapa, a nossa grande empresa de pesquisa, sabe, na questão da agricultura para a Gana, na perspectiva de que a gente possede desenvolver na favana africana a mesma capacidade produtiva do cerrado brasileiro. Com esse intuito que eu imaginei que a gente poderia desenvolver parte da produção de etanol que nós fazemos no Brasil, a gente poderia produzir na África para facilitar que a África pudesse vender o etanol para o continente europeu. Foi pensando nisso que nós sonhamos em levar uma fábrica de antirretrovirais para Moçambique, na perspectiva de produzir remédios contra a AIDS para todo o continente africano. Foi pensando nisso que nós montamos uma universidade à distância em Maputo, em Moçambique, uma universidade em parceria com a Universidade do Ceará. Eu nem sei se ela está existindo mais, mas eu sonhava em que uma das formas do Brasil poder pagar a África era o Brasil ajudar na questão da educação. E por isso nós tiramos a Unilab, a Universidade Afro-Brasileira Afro-Descendente, ou seja, uma universidade que envolvesse países africanos. Lamentavelmente nós só fizemos isso agora para os países de língua portuguesa, mas era importante fazer para todo o continente africano, para que esses jovens pudessem vir estudar no Brasil, para que esses jovens pudessem ter contato com o povo brasileiro e para que esses jovens, depois de formado, pudessem voltar para o continente africano e devolver para o seu país, em forma de benefício, em forma de tecnologia, em forma de qualidade profissional, aquilo que tinham aprendido. A Unilab está funcionando, ela está funcionando na cidade de Redenção, no Ceará, e São Francisco do Conde, na Bahia, com uma certa dificuldade, mas uma das coisas mais prazerosas que eu tive na vida foi quando eu fui a São Francisco do Conde entregar os primeiros diplomas para os jovens africanos que estavam estudando no Brasil. Eu espero que a gente possa fazer muito mais. Ou seja, nós pensamos muito nessa questão da África. Quando a África lançou um projeto de desenvolvimento para todo o continente africano, um projeto que dá ordem de 360 bilhões de dólares, eu fiquei sonhando que se estive na União Africana conversando com a presidenta Zuma, propus para ela convocar uma reunião com todos os bancos de desenvolvimento do mundo, inclusive o Banco Brasileiro, para que a União Africana pudesse apresentar para os bancos de desenvolvimento o projeto de desenvolvimento e infraestrutura, para que vários países e vários bancos de desenvolvimento pudessem ajudar. Lamentavelmente isso não aconteceu. E eu ficava imaginando quantas vezes a gente poderia ter ajudado a África a se desenvolver mais. Eu visitei país africano que tinha apenas 30% do país que tinha energia elétrica, ou seja, que tinha energia elétrica, a gente não vai a lugar nenhum. E o potencial da África é grande e a gente poderia contribuir com isso, não apenas o Brasil, mas a Índia, os Estados Unidos, a China, todos os países, para que a África do Sul desse um salto de qualidade. Quando surgiu a crise financeira de 2008, com a quebra dos bancos, sobretudo com o Lema Brote, ou seja, eu cheguei a discutir em Londres com o G20, a necessidade dos países ricos fazerem investimento nos países africanos, para que a gente possa dotá-los, sabe, de poder de consumo, de poder aquisitivo, para inclusive poder comprar as coisas que os países ricos produziam. Lamentavelmente nada disso aconteceu. Bem, companheiros e companheiras, vocês estão participando do encontro agora, eu espero que vocês tomem grandes decisões e peço a Deus, sabe, que o Brasil precisa urgentemente voltar a ter um governo democrático, a ter uma visão, sabe, mais benéfica do mundo, para que a gente possa voltar a fazer investimento na África, para que a gente possa ajudar a África a desenvolver. Não é fazer favor, não, é fazer política de desenvolvimento, é fazer parceria, porque o Brasil não quer uma região hegemônica com a África, o Brasil quer uma reunião de parceria com a África, ou seja, uma política de parceria que beneficie os dois países. E se a África estiver forte, se a América Latina estiver forte, a gente forma blocos extraordinários com muita força econômica, com muita força política, com muita força cultural, para a gente ter incidência no mundo. A gente não pode ser vítima de uma nova guerra fria entre a China e os Estados Unidos. Não é possível, nós não queremos mais guerra fria. Nós queremos um comércio livre, nós queremos ter o direito de participar. A África não pode continuar vivendo num processo como se estivesse sendo segregada. Não! Os africanos, que são a origem do humano no mundo, têm o direito de crescer, têm o direito de desenvolver, têm o direito de estudar, têm o direito de comer três vezes ao dia, e têm o direito de ter recursos para melhorar a vida desse povo. Eu sonho que o Brasil tenha uma tarefa e tenha uma dívida com o continente africano. Volto a repetir, eu da mesma forma que eu tive coragem de pedir desculpa ao povo africano na Ilha Gore, eu tenho coragem de dizer para vocês, se o PT voltar a governar esse Brasil, pode ficar certo que nós vamos fazer outra vez uma política de aproximação muito grande com a África. Nós não queremos política de hegemonismo, nós queremos política de parceria. A gente quer uma política de duas mãos e que uma mão ajuda a outra e todos crescem. Por isso eu queria dizer, meu caro João Bosco, companheiro do Instituto Brasil-África, eu quero agradecer aos ex-presidentes, aos ex-ministros, aos ministros e presidentes que estão participando desse fórum e a todos convidados. De coração, que vocês possam tirar as melhores propostas possíveis, porque, tenho certeza, nós poderemos voltar a governar o Brasil e muitos países importantes da América do Sul e nós vamos ser muito mais solidários com a África. Eu espero poder cumprir e realizar o sonho que eu tenho de fazer com que o povo africano não seja responsável e não apareça na imprensa apenas por conta da fome e da pobreza, que apareçam por conta do crescimento econômico, do crescimento da qualidade de vida e do crescimento do povo da África. Um beijo no coração e um grande abraço. A mensagem do presidente Lula é clara. O Brasil não pode deixar a África de lado. Eu me lembro, em 2003, quando o presidente Lula disse que a África seria prioridade para o seu governo, eu presenciei isso diversas vezes nas minhas muitas viagens para o continente africano. Tem uma similaridade muito grande. O Brasil olha para a África com um ar de irmandade, de solidariedade. E nós precisamos enfatizar isso. Isso é uma busca. E a voz do presidente Lula foi muito clara. O Brasil precisa voltar a conversar com a África. Não apenas porque a África tem laços históricos com o Brasil, mas porque tem um potencial muito grande, inclusive potencial econômico, de parcerias. O Brasil precisa olhar para a África como um parceiro. E a África tem buscado uma resposta também com o Brasil. Claro que nós temos muitas dificuldades, tanto aqui como lá, mas a palavra de otimismo do presidente Lula traz para nós um direcionamento. E eu fico muito contente, porque sei que o Brasil ainda pode buscar respostas com o continente africano. E é essa busca que nós temos no Instituto Brasil África e também no Fórum Brasil África. E aí